Irmã, você não vai acreditar O que foi, menino? Um esqueleto dançando ali, oh Um esqueleto dançando Essa é dura de acreditar, viu? Para de mentir que é muito feio É verdade, irmã Vamos lá ver Chega Eu vim lá perder meu tempo Vou ou nada Vai você, Zaluz Vamos lá ver se o que ele está dizendo é verdade Vamos lá Olha, irmão, vou aviser você Ai, que vontade de dançar um pauzinho Será verdade? É verdade Achei um óculos É bom pra enxergar Achei uma melancia É bom pra comer Achei uma melancia É bom pra comer Achei um canudo É bom pra beber